A aplicação do boneco, olha aqui o Leomar, olha, tira dela o Dinho. Dinho já toma a bola e reclama intensamente, olha só pra você ver, tira o Eus, a sobra aqui com o Leomar. Eleomar já tá com ela aqui, dominou. Jogou ali com o Matos, tenta dar a opção, Matos em cima do Lucão, tira do primeiro, tira do segundo, olha o golaço, bateu! É gol do Eleomar! A jogada inteira do Matos! A jogada inteira do Matos!